Fala apresados! Anísio Made, minissérie então que saiu no final aí do ano passado, uma parceria entre Netflix e Warner Bros. Se você deixou passar essa minissérie, já te convido aqui pra assistir porque vai te emocionar. Mas antes, se não é inscrito, deixa o like pra fortalecer ainda mais o Crítica e ativa esse sininho pra você receber os vídeos que acabaram então de sair do forno. Então, bora lá! Com problemas financeiros e familiares, Alex, ela deixa pra trás então um relacionamento aí abusivo e encontra um emprego como faxineiro pra sustentar justamente a sua filha e tentar ali, na medida do possível, construir um futuro aí. O que essa minissérie aqui mostra muito bem é que se você pensa que tudo pode dar errado na vida de uma pessoa, vai dar errado e algo mais ainda. É uma minissérie que tem um primeiro episódio muito forte, justamente ela já precisa ali sair da casa desse marido por ter esse relacionamento aí abusivo. E ela tem problemas familiares ali, ela não tem pra onde ir e a todo momento aparecem coisas difíceis pra que ela possa tentar resolver. E quando ela então vai pra esse emprego de faxineira, é uma esperança que ela tem de poder respirar e continuar em frente justamente por essa filha que ela gosta demais, que ela ama tanto e que ela luta pra conseguir então sustentar ela, fazer com que ela tenha esperança de continuar em frente, de fazer a coisa então acontecer de verdade. E aí, o que é muito bem sacado aqui é que a cada momento que ela recebe alguma coisa de dinheiro, tem primeiro essa dificuldade de ela começar a receber dinheiro, né? E aí aparece um contador aqui na tela dizendo, ó, você tem tantos. E ela pensando, ah, se eu fizer isso, fizer isso, fizer isso, fizer... Se eu fizer isso, 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 eu já fico negativo. E é muito tenso isso, porque você sabe, cara, ela só tem esse trocado, essa grana. Como é que ela vai poder fazer isso, poder fazer aquilo? E fora essa coisa abusiva que ela sofre aí desse marido, pra onde ela tem que ir? Como ela vai se safar disso tudo, sabe? E ao mesmo tempo você tem ali flashbacks de como começou esse relacionamento, quais são esses problemas familiares ali que ela teve, alguns gatilhos que vão acontecer aqui, que ela vai se relembrar de coisas que aconteceram na vida dela. e ela tem uma mãe ali que tem um problema sério e ela não sabe por que ela tem esse problema, sabe? É uma pessoa que você não pode confiar no sentido em que ela parece que tá meio louca ali. Mas a minissérie, mas a minissérie vai explicar o porquê dela ter chegado nesse ponto, porque ela vê uma mãe que ela tenta alguns outros relacionamentos, a coisa não dá certa, ela tem que ajudar a mãe, literalmente ela precisa também, além de cuidar da filha dela, cuidar da mãe dela. E aqui, nesse meio tempo das coisas ruins que vão acontecendo e tal, ela sempre foi uma menina ali que sempre gostou de escrever uma espécie de diário das coisas que aconteciam e tal. Então essas coisas que vão acontecendo na vida dela, de acordo com o que ela vai ali trabalhando como faxineira na casa das pessoas e tal, ela vai escrevendo ali uma espécie de diário pra poder ter essa história contada, porque ela sempre foi muito bem, ela sempre foi muito bem elogiada de como ela faz essas escritas. E ela não mostra isso pra todo mundo. Algumas pessoas que têm oportunidade, todas as pessoas, essas pequenas pessoas, essas poucas pessoas que tiveram a oportunidade de ler essa espécie de diário, que é uma espécie dela colocar pra fora aquilo que ela tá sentindo, sempre a elogiam. Muitas coisas vão acontecer então nessa minissérie. Aqui tudo é dividido em 10 episódios e confesso pra vocês que é difícil de você maratonar minissérie porque são tantas coisas que acontecem, tantas coisas que fazem dar errado a vida dessa mulher, da onde ela vai tirar força pra continuar em frente. Mas você vê que a filha dela é justamente essa luz no fim do túnel ali, é por ela que ela vai fazer tudo. E você sente a dor do personagem, você sente toda essa coisa pesada que ela carrega, de todas essas dificuldades que ela tem que enfrentar. É literalmente você tá nadando contra a maré. E quanto mais você nada, a correnteza vai ficando mais forte e ela precisa tirar forças não sei de onde pra que ela consiga permanecer ali e fazer com que a coisa venha a acontecer. E sabe, e não ter um familiar, alguém, com que ela realmente possa contar. Algumas coisas vão acontecer pra que ela tenha oportunidade ali de seguir em frente e tal, alguns amigos, algumas pessoas em especial e tal, né? Mas pra você ver a dificuldade, que é uma pessoa que dependia financeiramente de um marido ali, tinha todos os problemas e tal, então nasce essa criança e chega um momento que ela realmente precisa sair de casa e tal. Então é algo muito pesado, que uma pessoa tão nova ali tem que passar. E é uma série muito forte justamente. Eu não posso deixar aqui de falar da atriz, que é a Margaret Qualley, que faz a Alex. Cara, ela manda muito bem aqui. E eu não consigo ver a atriz ali, né? Eu consigo ver só a Alex ali. E nos momentos de desespero dela, é muito forte tudo isso, sabe? Então é uma série que vai mexer muito com você. E acho que é super importante a gente assistir essa série e saber a dificuldade que a pessoa que sofre esse abuso, ela tem pra poder dar um passo pra frente. Que é como, se essa pessoa é dependente financeiramente dessa pessoa que a abusa, né? Desse abusador, como é que ela vai fazer pra sair desse ciclo, né? Então é muito difícil isso. E essa minissérie, ela faz com que a gente repense, às vezes, de falar, bah, mas é muito fácil. É só a pessoa denunciar o cara, mas não é só isso. Então é uma minissérie que toca em assuntos fortes, toca em algo que vai fazer você justamente repensar de cara como é difícil pra quem tá ali do outro lado tentar resolver, entre aspas, né? Esse problema. É uma minissérie que saiu no ano passado, as pessoas falaram dela ali, né? Mas ela não foi tão falada assim. E já te convido aqui pra assistir uma super produção, mas se prepara aí, realmente, que esse drama realmente é muito forte, mas é um drama muito real, muito forte do que a gente tá acostumado a ver. e realmente é uma excelente produção. Made merece nota 10 e merece ser assistido por todo mundo que gosta de uma boa história, por todo mundo que gosta de um excelente drama. Beleza? Então é isso. Deixem aí nos comentários se você assistiu Made ou não e deixem aí nos comentários uma indicação, uma super produção, ou enfim, uma produção pequena, mas que seja realmente um bom drama, alguma coisa que seja bacana e por que não a gente não trazer por aqui. Beleza? Um forte abraço, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!